Oi pessoal, eu vou mostrar pra vocês uma sobremesa bem facinho de fazer e bem gostosa. Ó, vocês precisam disso aqui, ó, merengue, que é o suspirinho do Brasil. Aí pega um copo inteiro, morango, olha como você faz, ó. Bem facinho e bem gostoso. Olha que delícia. Mais merengue, que é o suspirinho. Agora, esse é o chantilly, ó. E um moranguinhozinho. Olha que linda que ficou. E é só. Então tá, pessoal, é isso aí, ó. Ficou bem linda a sobremesa e uma delícia. Se você gostou, dá um joinha aí, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.